Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando sequência aos vídeos de inspeção e embalo do farol Shinera Speed, produto novo, ofertado aí no site Mercado Livre, e nossa cliente Rosângelo comprou, e agora a gente está fazendo a inspeção e embrulho do produto aí ó, mais um produto do Guarani Auto Peças, tá? O produto recebeu um flyer nosso de propaganda, com os links dos nossos endereços virtuais e também da loja, todos os procedimentos certos, foi envolvido aqui num plástico bolha, tá? Foi passado 4 camadas de plástico bolha aqui, para assegurar que o produto não venha sofrer algum dano sequer possível, tá? Queremos agradecer a cliente Rosângelo aí pela compra, e vamos seguindo com os vídeos de inspeção e embalo do Guarani Auto Peças.